Olha o Francis com o José Ele tá dirigindo e tem alguém chegando Ele é o sapado gente Heeeeei o outro pulou Defensa com a câmera to filmando Olha o camera ali atrás Todos chegando Ai ABI 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 A B! A B! A B chegando ai! Muito bem! Branson! José! A Jerica! Safada do Carlos! E vamos embora! Vamos! Vamos!